E aí, é o TalksGamers, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jô Calan, você tem outro canal na HB1 e hoje, galera, com Warzone Forbidden West, mano, bora lá, continua a nossa série, velho, tá, já tem cachorro latindo ali, haha, mas bora lá, mano, sem mais enrolas, como eu falei, eu vou desligar o vídeo do fone, né, e nas partes mais importantes, eu comento aqui, beleza, ou nas partes que eu tenho mais vontade de falar, então bora lá, mano, bora lá, bora lá. Ah, é, já lançou Resident Evil 4 Remake, eu falei ontem na live, não, não falei ontem não, eu lançou Resident Evil 4 Remake e tá muito bom, cara, tá muito bom, velho, eu realmente tô gostando demais, eu gostei demais, velho, na live do Alan Zoca, né, algumas coisinhas, e tá bem legal, cara, tá bem legal, então bora lá, mano, se a gente tiver o jogo em mãos, a gente joga, beleza, bora lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O esquisito é que elas não são nativas do bom, elas só apareceram assim, nada. Vocês não tem caçadores? Ah, nós temos sim, mas nenhum que queira feitar o Olvan, o chefe de minéria, ele é autoproclamado, a paralisação foi ideia deles. Bom, então, eu tô... aqui de passagem, tô a caminho da embaixada. Você devia ter dito, isso não vai acontecer tão cedo. Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Clérigo do Sol Cacho. Eu desci ele ontem, uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante. Segundo? Aquela embaixada em Ocásia? Era pra ele estar no comando. Ótimo. Se não me obedecer imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Bom, eu não posso ter transporte, mas já essa... Essa... O quê? Essa... Essa nora, essa... Essa selvagem? Saia, atrevida. Voades, é a Eloy. Erudito, Voades. Eloy, sabe? A salvadora de Meridiana. Sério? Bom. Isso diminui o insulto, eu acho. Tô a caminho da embaixada em Ocásia. Até onde sei, você também. É. Não com esse vale infestado. E então, Aramã proclamou os clérigos do Sol. Muito preciosos e dignos de proteção. Viu? Escritura. Eu seguirei para Ocásia. Quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nenhum segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde tá o Arendt? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que em recitar. Voades. Erudito Voades. Erudito Vo... Voados. O Padis mandou o Arendt e a outra vanguarda ao nascer do Sol para limpar o caminho. E assim a Aurora. Sigo o Vale, então? É, iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minerity deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Vou achar o Eren de trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Até o alto do morro. Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soar em o apito. É isso aí. É bom começar a girar. Bora. Bora. Jorofi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Eren de e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocássia. Embaixada. Se assim for a vontade do Sol... E vai ser. Confie em mim. T professionnel. E vai ser. Se assim for a vontade do Sol... E vai ser. É. O que eu vou achar? O que eu vou achar? Preciso achar o Erend, mas seria bom ir à minéria antes pra melhorar o meu arco. Aquelas máquinas devem ter arrasado esse acampamento. O vale não tá nada seguro. Não dá pra conhecer essa máquina. Talvez eu consiga depois de achar um caldeirão. Não dá pra conhecer essa máquina. Uma máquina morta. Deve ser um presa brava. Deve ser minéria. Joruf disse que eu poderia melhorar meu arco lá. Posso dar um jeito nos outros equipamentos também. Coraceira chegando. É a salvadora. Quer entrar, salvadora? Bem-vinda à minéria, salvadora. Abre aí, gente. Ordens do Joruf. Não vou questionar. Pela Forja. Petra. Eloy, tá fazendo o que aqui? Enfim, apareceu um colírio pros olhos no lixão. É bom te ver também. E chegou na hora certa. Vem cá. Essa é aquela menina que a gente tava enfrentando as máquinas lá no portão, no Organs Rodal. Ela aparece lá e ela conversa com a gente. A gente não tinha conhecido ela ainda. A gente conheceu lá no final de Organs Rodal, né? Acho que é. Acho que é ela. Beleza. A cervejaria é a única coisa com que dá pra contar aqui. É, eu soube. As máquinas, a paralisação. Aqueles são os defeitos mais recentes. Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar. Certo. O maior cabeça de prego. Terra deles, problema deles. Os presa brava são um problema de todo. Olfant. Já ouviu falar dele? Sim. Essa é uma história que exige uma cerveja. Petra, Petra. Eu tô só de passagem. Vou pro oeste. Ah. Tem uma embaixada em Ocásia que precisa ser realizada e de lá... Sigo em frente. Ah. Claro. Rodas mais importantes. Cabelo de fogo. Legal te ver. Se tem que ir... Petra. Mas, se quiser tomar uma gelada e dar umas risadas com uma velha amiga, pode aparecer aqui. Você que sabe. Tá. Esse tal de Elvan te parece encrenca. Talvez a Petra precise de ajuda. Mas isso pode esperar. E eu preciso achar a bancada pra melhorar meu arco. Ela vai correr de volta para o buraco antes que você erra o martelo. Toda vez. Então eu vou acabar vendo a tela sair do buraco. Toda vez, amiga. Eu vou ficar protegido. Rindo da sua casa. Eu vou ficar protegido. Meu Deus. É verdade. É verdade. Muita gente. O que é isso? 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 Se eu achar o caldeirão certo, posso aprender a converter essa máquina. A CIDADE NO BRASIL Eu tinha que me chamar! Esse foi o último. Foi. Graças à Forja, vocês vêm. Armadilhas são úteis, mas... Caçar máquinas é coisa de jovem. Venha aqui. Me deixa te agradecer direito. Vá, ruiva! Preciso falar com você! Eu vejo uma caçadora experiente. Demorou menos pra você matar os chupins do que pra Vanguarda matar um presa brava. Então a Vanguarda passou por aqui? É, foi agora há pouco. Derrubaram o presa brava e foram pro sul. Mas os chupins apareceram pra estripar a carcaça, como sempre. Sou atrás de mais presa bravas? Provavelmente. Esse vale inteirinho tá cheio deles. A Vanguarda tava decidida a se livrar deles. Entendi. Espera aí, ruiva! Se você vai sair pra caçar no vão, vai querer levar uma armadilheira. E não qualquer armadilheira. Uma que eu fiz e de graça. A qualidade do trabalho parece boa. Pois é. Venho melhorando ela desde que saí de Minéria. Tem espaço pra isso aqui. E menos chance de... Bem... Acidentes. Aconteceu alguma coisa em Minéria? Mas pra alguém... Não entendi bem. Tem um saco de adubo humano, Olvan. Ele acha que é o conselheiro de Minéria. Metade da cidade o trata como tal. Quando eu tinha uma loja na cidade, ele se interessou pelos meus produtos. Ficou insistindo no desconto do Olvan. Eu disse não. Ele não gostou muito. Não posso provar, mas... Aquele nojento tacou fogo na minha oficina. Achei melhor manter a distância dele depois daquilo. O operador do bonde me disse que os presabravas apareceram ontem. O que sabe sobre eles? Como anda o Karn? No passado, eu e ele nos metemos em todo tipo de encrenca. Teve uma vez que... Alguma coisa sobre os presabravas? Não. Como o Karn disse, eles apareceram, tocaram o caos. Pra minha sorte, tenho você e a vanguarda surgindo de tempos em tempos pra me salvar. Eu já vou indo. Obrigada pela armadilheira. Enquanto explode presabravas, acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça. Sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar. Talvez. Quando tudo estiver sob controle. Então o Erendi foi pro sul. Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele. O Erendi foi pro sul. O Erendi foi pro sul. Seguindo os dois ouros. A CIDADE NO BRASIL O foco pode achar algo que eu não vi. A CIDADE NO BRASIL Talvez o foco ajude por aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?